Nós iniciamos, nós fizemos um texto, mas não tivemos a atividade do texto que vocês tinham que ler em casa, certo? Aí eu passei uma atividade, deixei lá no curso de sala de aula, e vocês tinham que ler o texto para responder às questões propostas, certo? Peguem o livro de vocês, por favor. Abram aí na página. Na página 210, tá certo? Exatamente, obrigada, Letícia. Página 210, certo? A gente fez uma leitura aí sobre um texto, sobre o Twitter, como era o Twitter antes, a gente viu que no texto diz que muitos adolescentes usavam o Twitter para postarem coisas do dia a dia, como se fosse, entre aspas, como a gente faz diário, quem tem diário, quem usa diário, que conta as coisas no diário, as pessoas fazem isso no Twitter, como uma frase, acordei mal, acordei bem, estou indo para a escola. O que a gente costuma fazer em rede social, que a gente usa, não todo mundo, mas a maioria das pessoas usa rede social para, às vezes, postar isso. Depois a gente viu que a idade, a média de idade das pessoas que usam o Twitter aumentou, tá certo? Por isso que tem aí a parte de amadurecimento, porque diz que as pessoas que começaram a usar o Twitter começaram a ser pessoas mais velhas, não que adolescentes não usem, tá certo? Mas, hoje em dia, muitas pessoas com 25, de 25 anos para frente, usam o Twitter, tá bom? Então, a gente leu também a parte aí da isso, que eu acho que a gente não terminou de ler, né, gente, essa parte? É, da página 209. Eu vou só terminar de ler, tá certo? Para a gente comentar e a gente ir para a correção, certo? Eu acho que, se eu não me engano, a Sara iniciou a leitura, mas não deu tempo para terminar, tá certo? Essa parte aí, isca, certo? A gente parou no segundo parágrafo. Quem é que pode ler para mim? Na verdade, quem leu o primeiro parágrafo foi o João Lucas, tá certo? Ah, e não deu tempo a gente terminar de ler o texto. Pronto, Letícia, pode continuar, tá bom? Para a gente ver o que seria aí essa isca, né, relacionada ao Twitter. Pode ler, Letícia. Tia, tá me ouvindo? Estou, amor, pode ler. Segundo a CISOMS, empresa especializada no monitoramento de mídias sociais, O Brasil é, desde fevereiro, o segundo país com o maior número de twitteiros, com 8,8% da população mundial de usuários. Eram 2% em junho. Fica bem atrás dos EUA, que detém 50,88% desse universo. Mais à frente do Reino Unido, em terceiro, com 7,2%. Letícia, é na página 209, tá certo? Quer pra tu ler? O segundo parágrafo, na página 209. Que eu diga... Que eu diga... Isso, no segundo parágrafo. Que eu diga o publicitário Antônio Pedro Tabetti, dono de um perfil com mais de 247 mil seguidores e criador do Kibloco, blogueiro de humor com 300 mil acessos diários. Para ele, uma ferramenta complementou a outra. O Twitter leva pessoas até o blog, e o blog referência o Twitter. Um amigo que disse que o Twitter é a maior porta de banheiro do mundo. Com o agravante de que o papel acabou e sobrou só a primeira página de jornal, ironiza o publicitário, que diz já ter deixado escrever coisa melhor no Twitter por faltarem dois malditos caracteres. Pode continuar, pode terminar. Para o Tabetti, apesar de o humor na twittersfera ser ágil, informal e propenso, e experimentar ações não significa que seja moderna. O Brasil já teria sua tradição de reverência concisa. Sérgio Porto já fazia isso há muito tempo. O melhor Fernandes faz isso até hoje. Defende Tabetti. Para Martins do Cacadaboa, Da boa a cada boa, os brasileiros são mais preocupados em procurar assunto com outros usuários, daí serem mais propensos à interação nas redes do que os norte-americanos, por exemplo, que costumam ser mais lacônicos. impessoais e informativos. É um fenômeno parecido com a transformação do idioma no cotidiano, com a abreviação de palavras, a ênfase nas onomatopeias e a exclusão de acentos. A língua falada é viva e em constante transformação, e as redes sociais reproduzem isso, afirma Martins. Seja qual for a língua, no entanto, o impacto do Twitter em novas relações com a escrita está por ser dimensionado. Críticos como George Pecker, da revista The New Yorker, condenam o rio de informações em que microblog se tornou, alertando para o fato de que é preciso bem bom senso para beber dessa água, sob o risco de se afogar no mar de informações. Por isso, fazer-nos separar o joio do trigo ao testar os melhores recursos da síntese. Pode ser a contribuição do Twitter a comunicação desta primeira década do século. Muito bem. Então, por que o autor aí usa o Twitter para trazer uma reportagem nesse capítulo? Porque o Twitter, percebam, que quando a gente falou lá do internetês, do miguxês, e agora do Twitter, a gente está falando não só de internet, não só de rede social, mas nós estamos falando também de linguagem, está certo? da forma como se expressa. E isso tem tudo a ver com o português, com a nossa língua e com tantas outras línguas, certo? Porque mesmo no Twitter, mesmo usando aí o internetês, o miguxês, seja lá a língua que você queira usar na internet, você está se expressando, você está escrevendo, mesmo que seja digitando. Enfim, essa isca aí, vocês perceberam que um autor aí, um twitteiro, ele diz que usa o Twitter para as pessoas irem do Twitter para o blog dele, e no blog ele faz referência ao Twitter. E assim ele consegue que os seguidores dele do blog vão ao Twitter, conheçam ele no Twitter, e vice-versa. E ele diz também, uma coisa interessante que ele diz, é que ele já deixou de escrever coisas melhores no Twitter por faltar espaço. Porque como a gente viu aí no título, o que é possível dizer com 140 caracteres, certo? É muito pouco. O espaço. Às vezes a gente quer, por exemplo, quer escrever mais e não pode, por quê? Porque não tem como, não tem espaço. Entendeu? Essa isca aí seria, eu acredito que seria o blog, certo? Seriam outras redes sociais que levam ao Twitter. Porque vocês podem até prestar atenção também, por exemplo, no Instagram. No Instagram, o Instagram é rede social, o Twitter é outra rede social. Mas as pessoas no Instagram sempre levam, pegam coisas do Twitter e colocam no Instagram. Por exemplo, o hashtag no Twitter, alguma coisa sobre o que está, alguma informação que tem no Twitter, eles levam para o Instagram. Está certo? E ele fala aí dessa relação. Nunca viu, Letícia? Pois eu vejo sempre. As pessoas dizendo, colocando no Instagram, por exemplo, principalmente naquelas páginas do Instagram que falam sobre famosos, que falam sobre Bolsonaro, sobre política, eles sempre dão informações do que acontece no Twitter. Eu não uso o Twitter, eu não sei como é o termo que se usa, mas eles dizem que está imprimido no Twitter. A gente vê também, agora que a gente está de quarentena, quando a gente assiste lives, nas lives, sempre os cantores relacionam também com o Twitter, dizendo que a live deles, a hashtag com o nome da live deles e tal, está em primeiro lugar no Twitter. Então, eles fazem aí essa relação de uma rede social com a outra, a linguagem de uma rede social com a outra. Está certo? Aí a gente vai aí para a página 210, primeira questão. Vai continuar lendo, Letícia? Letícia? Sim. Está me ouvindo agora? Sim. Pode ler. De acordo com as informações presentes no primeiro parágrafo do texto, o que quer dizer a máxima menos é mais? E aí, pessoal? Essa expressãozinha aí, a gente sempre escuta. Menos é mais. Nesse caso aí, o que significa no texto essa máxima, menos é mais? O que significa? O que foi que vocês colocaram? Levando em relação ao Twitter, está certo? Levando em relação ao título do texto, que é o que é possível dizer com 140 caracteres? O que é que isso tem? Qual a relação disso com essa máxima? Menos é mais. Em relação ao Twitter, esse menos é mais, você vê o que, pessoal? O que é que vocês acham? Lembrando aí que essa, que a comunicação no Twitter, né? Os Twitters têm uma limitação. Você só pode escrever 140 caracteres. Então, a informação é minimizada, né? Você tem que, se você for fazer um Twitter, você tem que respeitar o espaço, até porque, se você quiser escrever mais, não tem como. É que nem a biografia do Instagram. Se você, mesmo que você queira escrever, ele não aceita, ele tem aquele limite. Então, em relação a isso, o que significa isso aí? Menos é mais. Não fizeram essa questão? Tem, pessoal? Ninguém fez? Vocês vão colocar o seguinte, que mesmo, né? Tendo um limite no Twitter, né? De caracteres para serem escritos, isso não significa que não possa acontecer, haver uma comunicação, uma escrita eficiente, tá certo? Mesmo sendo limitado o espaço para você escrever, certo? Isso não significa que não pode haver uma comunicação eficiente, certo? Entre as pessoas que usam essa rede social. Então, vocês vão colocar isso, coloquem isso com as palavras de vocês, tá certo? Segunda questão, Letícia. Para alcançar o maior número de leitores e passar as informações de modo claro, muitas vezes, os repórteres recorrem a expressões idiomáticas. Essas expressões são agrupamentos de palavras cujo sentido não pode ser entendido literalmente, pelo somatório de cada uma delas. O sentido é dado pelo grupo de palavras e depende bastante do nosso conhecimento de mundo. É o que ocorre, por exemplo, com as expressões acertar na mosca, andar na linha, dar a volta por cima, trocar seis por meia dúzia, tirar de letra, etc. Para entender essas expressões, não percebemos o sentido de cada palavra individualmente. Percebemos o seguinte, o sentido do grupo. Em textos normalmente formais, como as reportagens, a utilização de expressões idiomáticas confere um toque de informalidade, o que facilita a leitura e acaba aproximando o autor e leitor. Pensando nisso, explique o que significam as expressões a seguir. A. Pleno vapor. o quarto parágrafo. Pronto. Só repetir a primeira questão, tá bom? Você vai colocar o seguinte, na primeira questão, vocês, no caso, que mesmo o Twitter tendo um limite, limitando as postagens, não significa que não pode, que não tenha, é uma informação, uma linguagem, boa, tá certo? Eficiente. Por isso que diz aí, que menos é mais. Mesmo você sendo limitado, ele limitando que você tem que escrever lá, porque você só pode usar os 140 caracteres, depois disso você não pode usar mais, isso não significa que não possa haver uma comunicação eficaz, tá certo? É, Vili? Aí você vai colocar isso que eu tô dizendo com as suas palavras, ok? Deu pra entender? Ou não? Pronto. Ou nada, amor. Então, pessoal, agora, a questão, eu falei de algumas expressões, né, idiomáticas, que a gente até usa no nosso dia a dia, e em algumas reportagens também aparecem essas expressões idiomáticas. como assim, tia, expressão, o que seriam isso? São expressões que a gente usa pra falar de alguma coisa. Como assim? Por exemplo, eu digo assim, eu vou dar a volta por cima. O que essa expressão quer dizer, dar a volta por cima? o que significa isso? Na nossa comunicação. Quando alguém diz isso, dar a volta por cima, significa superação. Tem outra aí, andar na linha. O que significa isso, andar na linha? Alguém sabe? fica até difícil às vezes a gente explicar, né, porque a gente usa tanto essas expressões que a gente às vezes não sabe nem explicar. Isso, muito bem, pessoal. Ser coerente, ser disciplinado, fazer o que é certo. Aí ele deu outro exemplo aí, que é acertar na mosca. A gente também usa muitas expressões, acertar na mosca, trocar seis por meia dúzia, tirar de letra. Então, essas expressões idiomáticas, a gente usa o tempo inteiro. A gente nem sabe o que é isso, mas a gente usa. A gente talvez nem saiba que isso é uma expressão idiomática, mas são expressões do nosso idioma. E todo mundo entende se a gente usar essas expressões. Então, o que é que ele diz aí? Que em algumas reportagens aparecem essas expressões idiomáticas, o que nos faz ter uma boa compreensão, aproxima aí a pessoa que escreveu com o que está lendo. Aí ele nos dá algumas expressões. A primeira é a pleno vapor. E aí, pessoal, no quarto parágrafo do texto tem essa expressão idiomática, a pleno vapor. Vocês teriam que ir ao quarto parágrafo, ler e me dizer, colocar aí no livro de vocês o que significa a pleno vapor. O que foi que vocês colocaram? Podem colocar no chat eu falo no microfone. na página cento e 208. Vamos ver. Tem assim, a crescente à lesão brasileira não chega a ser surpresa com a inclusão digital a pleno vapor. O que seria essa inclusão digital a pleno vapor? Por isso que é importante vocês olharem no texto. Mas, nesse caso, realmente, Sara, em alguns contextos a gente usa essa expressão, na verdade, a gente fala assim, a todo vapor. É algo que está fazendo sucesso, certo? Está sendo muito usado. Mas, nesse contexto aqui, quando ele diz assim, a crescente à desão brasileira não chega a ser surpresa com a inclusão digital a pleno vapor. o que seria essa inclusão digital a pleno vapor? Como é que está sendo essa inclusão digital? Isso. Com rapidez, né? Está sendo rápida. Isso mesmo. Exatamente, Júlia. Certo? Na letra B. Sem encher linguiça. No sétimo parágrafo. Vamos aí olhar o sétimo parágrafo. Onde ele diz aí. Se os outros meios de comunicação não lidarem com a informação de forma ágil, sem encher linguiça, terão dificuldade de reter a intenção do internauta. O que seria essa expressão aí? Sem encher linguiça. Segundo o texto, está certo? Isso. Sem exagero, sem falar coisas desnecessárias, falar demais, algo exagerado. É isso mesmo. Certo? Exatamente. Não escrever exageradamente. C. Beber dessa água. No décimo primeiro parágrafo. O que significa beber dessa água? Vamos lá. o que vocês colocaram. É lá no último parágrafo, tá bom? Na página 210. Quando ele diz assim, seja qual for a língua, no entanto, o impacto do Twitter em nossa relação com a escrita está por ser dimensionado. críticos como George Parker da revista The New Yorker condenam o rio de informações em que o microblog se tornou alertando para o fato de que é preciso bom senso para beber dessa água. Nesse caso, esse para beber dessa água, o que ele diz? Esse microblog que ele está falando é o Twitter, tá certo? Beber dessa água seria utilizar a plataforma, experimentar essa rede social. É isso mesmo. Aí, na letra D tem separar o joio do trigo. Muitas pessoas usam essa expressão, tá certo? Separar o joio do trigo. Nesse caso aí, o que seria separar o joio do trigo? O que vocês acham? está no mesmo parágrafo, tá certo? Por isso, fazer-nos separar o joio do trigo ao tentar, ao testar os melhores recursos da síntese. Exatamente, Sara, é isso mesmo. Esse separar o joio do trigo seria separar as partes boas e as partes ruins, como tudo na vida, né gente? Não só em rede social. você sempre tem que fazer isso, né? Separar o joio do trigo, ou seja, separar as partes boas e as partes ruins, separar as coisas boas e as coisas ruins. Muito bem, é isso mesmo. Vamos lá, questão número 3. Letícia? Ok. Releio o período abaixo, retirado do segundo parágrafo do texto. Segundo a SimSoms, empresa especializada no monitoramento das mídias sociais, o Brasil é, desde fevereiro, o segundo país com o maior número de twitteiros, com 8,8% da população mundial de usuários. Eram 2% em junho. Caso quiséssemos substituir o termo destacado por uma expressão idiomática, seria mais adequado dizer que a a SimSoms é uma empresa especializada em, primeiro, tirar o cavalinho da chuva das mídias sociais, dois, tapar o sol com a peneira das mídias sociais, três, ficar de olho em mídias sociais, quatro, dormir no ponto com as mídias sociais, cinco, seguir o rastro de mídias sociais. Estão corretas as expressões indicadas em? E aí, pessoal, esse no monitoramento, quando ele diz assim, segundo a SimSoms, empresa especializada no monitoramento, aí o monitoramento aí está em negrito. Quais expressões idiomáticas a gente poderia utilizar no lugar desse no monitoramento, sem perder o sentido? Quais vocês acham? Será que tirar o cavalinho da chuva estaria certo? Isso, exatamente, letra B, três e quatro, quando ele diz ficar de olho em mídias sociais e seguir o rastro das mídias sociais, certo? Porque esse tirar o cavalinho da chuva, pessoal, essa expressão idiomática aí que a gente usa, significaria o quê? Vocês já ouviram essa expressão? Já usaram essa expressão? O que significa tirar o cavalinho da chuva? Ou quando a gente fala assim, tire seu cavalinho da chuva, o que a gente quer falar com essa expressão idiomática? basicamente, descer do salto é uma outra expressão idiomática que a gente usa também. Pode ser, vai depender do sentido, deixar o orgulho de lado, ou quando alguém acha que vai fazer alguma coisa, nossa mãe, por exemplo, a gente acha que vai a algum lugar, acha que vai fazer alguma coisa, e nossa mãe diz assim, pode tirar o seu cavalinho da chuva. O que a nossa mãe quer dizer? Você não vai para canto nenhum, você não vai fazer isso. Ela usa essa expressão idiomática tirar o cavalinho da chuva, que a gente também usa, às vezes, sem nem perceber, certo? É tapar o sol com a peneira. Significa o quê? Essa expressão idiomática. É bem interessante, essas expressões, a gente fala, mas às vezes a gente nem para para pensar que é uma expressão e que significa alguma coisa. A gente poderia falar, nunca ouviu, Letícia? Exatamente, é algo que não é eficaz, mas é uma expressão bem utilizada. ou quando alguma coisa não é eficaz, ou quando você quer disfarçar alguma coisa e você não consegue, você está tentando tapar o sol com a peneira. E a outra que tem aí no livro de vocês é dormir no ponto. O que seria esse dormir no ponto? Menino, você dormiu no ponto. Seria o quê? Vocês sabem? Vocês já ouviram essa? Dormir no ponto é como se fosse assim, você não prestou atenção em alguma coisa, certo? Você, como a gente fala, né, no nosso cotidiano, você foi lesado em alguma coisa era para você prestar atenção, você não prestou, você dormiu no ponto, certo? Quarta questão, Letícia. No texto, o jornalista afirma que a concisão é um recurso virtual para a escrita. O que ele quis dizer com isso? E aí, pessoal, o que é que ele quer dizer? O que é que o jornalista quis dizer com isso? Que a concisão é um recurso vital, ou seja, é um recurso importante para a escrita. O que seria essa concisão? Vocês saberão me dizer? Sim ou não? Lá na página 219, no vocabulário, no dicionário, tem aí o que é conciso, tá certo? Uma coisa concisa é uma coisa resumida no essencial, resumido só o essencial. Exatamente, Sara, perfeito. Ser conciso é você falar só o que é necessário, que é extremamente importante. Então, quando ele diz que ser conciso é vital para a escrita, ele quer dizer o quê? Isso mesmo, Sara, que você ser breve, você ser direto, é algo muito eficiente, muito eficaz, tá certo? que você ser objetivo no seu texto é muito eficaz. É mais interessante você ler um texto, pessoal, que tem concisão, que você lê o texto, você entende, o texto é direto. Ou você lê um texto que fica dando rodeios para chegar em algum lugar, repetindo a mesma coisa, com certeza é mais interessante você ler um texto conciso, um texto objetivo, tá certo? Conciso seria isso, se até ali apenas ao que é essencial, tá bom? Quinta questão. Tendo em vista o que é o recurso de concisão na escrita, podemos associá-la a poder de síntese, poder de detalhar, ser capacidade de expressar ideias com palavras difíceis, de comunicação confusa, comunicação exclusiva de textos da internet. E aí, pessoal, o recurso da concisão está relacionado a quê? Dessas opções, vocês marcaram o quê? Exatamente, Sara, exatamente, letra A, ao poder, né, de síntese, ou seja, se eu pedisse para vocês fazer, que vocês fizessem uma síntese de um filme, a síntese seria o quê? Seria vocês assistirem um filme e escreverem um resumo, uma síntese da história daquele filme. Então, a concisão está relacionada ao poder da síntese, tá certo? Pegar o que é mais importante de algo é escrever, ok? Então, por isso, a letra A. Sexta questão. Imagina que você é jornalista e está justamente agora produzindo uma reportagem sobre a concisão em textos virtuais. Suponhamos que você acabou de escrever o parágrafo a seguinte. A linguagem na internet demonstra a tendência de ser resumida ao essencial. É o que dizem os profissionais que se especializam em estudar o assunto. Essa tendência a resumir essa tendência que espera aí, tia. Essa tendência a resumir é polêmica. Muitos pensam que essa forma de escrever de maneira resumida pode provocar aquecimento ou a perda quase total da capacidade de se expressar. Além de gerar problema de aprendizagem na leitura, dificuldade no reconhecimento de correspondência ou trições e leitura, bem como na transformação de signos escritos em signos verbais. Mas os profissionais que se especializaram em estudar o assunto garantem que não. Para esses profissionais, essa maneira de escrever é algo de estereótipos. Agora, imagine que, antes de finalizar seu texto, você releu esse parágrafo e percebeu que poderia ser mais contido. Como você o reescreveria para deixá-lo mais objetivo? Pronto, pessoal. O texto que a Letícia leu aí na questão 6 é falando exatamente dessa linguagem concisa na internet, né? De você falar, de você escrever o que é essencial. Certo? Não escrever um texto muito grande. Você ali minimizar as informações, mas de uma forma eficiente. essa resposta é pessoal. Vocês vão reler isso aí e tentar escrever essas informações de uma forma mais concisa, de uma forma mais simplificada. Vocês vão fazer uma síntese desse parágrafo. Tá certo? É isso que vocês vão fazer nessa questão. Então, é pessoal. Cada um vai fazer o seu, a sua maneira. Vai ler e vai resumir o que está aí nesse parágrafo. Ok? Sétima questão. Como você certamente percebeu, o título dessa reportagem manchete não está apoiado por um subtítulo, o que não deixa a essência do texto tão clara para o leitor. Pensando nisso, produz o subtítulo adequado. Essa questão, pessoal, também é uma questão pessoal, porque os textos, na maioria das vezes, as reportagens, vêm com o título e o subtítulo. No subtítulo, vêm informações sobre o texto. Quando você lê o subtítulo, você automaticamente já sabe as informações sobre o que é que o texto vem por lá. Mas esse texto que nós lemos tem apenas aí o que é possível dizer com 140 caracteres. você lendo só esse título, quando vocês leram esse título, vocês já imaginavam que o texto ia falar sobre o Twitter? Eu acredito que não, né? Pois, agora, o que é que vocês vão fazer nessa questão? Vocês vão criar um subtítulo para o título. Vocês vão dar alguma informação aí sobre o texto, tá certo? Sobre o Twitter, ok? Então, essa resposta, tanto a 6 quanto a 7 são respostas pessoais. Vocês vão criar um subtítulo para o título do texto que nós lemos, certo? Agora, vamos só ler aí esse Aprenda Mais e a gente está acabando o tempo da nossa aula, tá certo? A gente vai ver aí estilos do Twitter, exemplos de perfis que vão do jornalismo, ao humor com 140 caracteres. Então, a gente vai ver aí alguns Twitters, né? Que usam esse Twitter, essa ferramenta, tanto para o lado jornalístico quanto para o lado do humor. Jornalismo. Por profissão, jornalistas levam... Ok, amor, pode colocar, tá? Ok. Por profissão, jornalistas levam ao Twitter a lógica da criação das manchetes. O resumo da informação, que é também sua peça de venda. Evolução natural, perfis que capturam não só o resumo da história como sua significação. Exemplos. Aí tem aí alguns exemplos se vocês quiserem pesquisar aí esses Twitters, né? Que tem esse punho aí jornalístico. Mas eu acho que vocês se interessariam mais pelo humor, né? Aí tem aí. Quanto mais ágil a tirada, mais engraçado o efeito. A aposta dos humoristas na Twittersfera é responsável por um dos gêneros de maior popularidade nas redes sociais. Evolução natural, a piada curta, o comentário espirituoso e a imagem síntese dão força ao gênero. Exemplos que Beloco, eu acho que é isso, né? As figuras do Zorra total na ponta do estoque e MR Mensa. São dois exemplos de twitteiros aí que usam o Twitter para fazer o humor, certo? Ontem eu perguntei se algumas pessoas se vocês utilizavam o Twitter. Se eu não me engano só a Ingrid e o Ítalo disseram que sim, né? Que usavam. Mas, então você vai encontrar no Twitter várias, como em toda rede social, várias coisas, né? Seja crítica, seja humor, seja até o jornalismo, mesmo sendo com esse conteúdo um pouco resumido, né? Limitado. Pessoal, amanhã nós vamos estudar sobre a concordância nominal, tá certo? Então eu não vou passar a atividade para vocês sobre isso, por quê? Porque para vocês fazerem a atividade gramática, vocês teriam que ter uma explicação, tá certo? Então, no livro não vai ter atividade, tá bom? Coloquem o número de vocês no chat, gente, por favor. E, vou só pegar aqui a frequência de vocês, tá, pessoal? É um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, vou só continuar aqui para pegar a frequência. tchau, tchau. 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 Tchau.